Fala meus amigos! E ai como é que vocês estão? Tudo em ordem? Hoje é um feriado, um dia um mil, sexta-feira, um feriadando Estou indo levar a moto ali para fazer uma... Não, não tem isso Mas eu acho que o Paulo levava muito bem De certo na época que eu fiz Estou percebendo que o consumo dela já está alterado Dessa vez eu vou fazer em autorizada mesmo Vou fazer na porcionaria Marra mesmo lá em Olinda, a 19 Estou levando para lá agora Estava marcado de 11 horas lá 11h05 eu estou aqui ainda na Abdias Mas já já chega porque não tem trânsito Sem trânsito ai flui Feriado não tem trânsito ai flui de boa Tu viu ali que a mulher da feriça é aplicativo? Ah, vai! Foi aplicativo de moto Muita gente está fazendo Não, não Estou comentando contigo Estou comentando contigo Eu acho que aqui Eu acho que esse grupo Jurandir não existe mais não, né? Tem não Estou comentando com o seu celular Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A ver se é rápido. Se não for rápido, eu corto o vídeo. Volto a gravar quando eu estiver mais próximo. Precisa acompanhar aqui o movimento do Recife em um feriadão. A maioria do pessoal já foi ontem mesmo Para o interior, viajou Mas muita gente ainda vai hoje Foi hoje mais cedo Com certeza se não fosse feriado Isso aqui estava Um transtorno Estava tudo parado Estava aquela Aquela beleza Aqui é a Gamenor Magalhães Precisa ter cuidado nos radares de 60 Cada sinal desse aí tem radar de 60 Então Precisa ter cuidado E aqui é uma reta só Sentido a linda Quanto que custa um pneu desse aí? Da moto toda não Não É não É nada, é mais Sim, a moto E a moto só vale 5 mil? É 5 mil? Sim, os 5 Então é mais É isso que eu estou dizendo E a moto só vale 5 mil? Eu não sei a medida Tem que ver pela medida Mas cada bichinho desse aí Deve ser É um Wrangley Eu acho que é um Wrangley Ele é um Jeep Wrangley Tem câmera aqui? Tem? Tem ela ali Eu já ia dar ela aqui Ah, mas é feriado, né? Feriado não A faixa azul pode Não, eu não sei se pode Aí a placa aí Circulação exclusiva Segunda A sexta Então feriado não, viu? Hoje é sexta Então não pode É no caso Só sábado e domingo Ah, e a câmera Tá vibrando Tá vibrando � E aí, aí Aí E aí E aí E aí E aí E foi, foi? Que coisa E de que? Capotou, foi? Sim Aí capotou E é, táxi, viu? Hã? É, e cheio de favela também Aí Não? É, até a próxima E aí É, é que, Vamos lá. Oh! Olha o passarinho! Os passarinhos ali! E aí? Misericórdia! É uai! Real linda! É uai! É uai! É uai! É uai! Eu nunca venho pra cá, pra essas bandas de cá. Olha a moto como ficou longa ali no vidro. Dio! Tá parecendo aquelas... Aquelas... Motão! É porque hoje tem a ciclofaixa. É uai! É uai! É uai! E eu tenho que ir pela avenida também, porque a entrada da oficina lá é pela avenida. É uai! É uai! É uai! É uai! É uai! Olha o LD da Via Luxo. É de Fortaleza essa empresa. Olha o LD da Via Luxo. É de Fortaleza essa empresa. É quando a maré enche, né? É quando a maré enche, né? É. Ó o pH, tá parede. É, né? É. É, né? É, né? É. Ó oとimitou, né? Ó o chân diferencial, né? É um motoclube Olha o GTA sobrevoando aí Olha ele aí na frente É pra ver se tem algum ataque de tutu, é? Tutu Olha ele aí GTAzinho Ah tá, não é de água doce não É de praia Depois da rotatória lá na frente É que eu tenho que olhar qual é a entrada Tem uma rotatória lá na frente Faz tempo que eu vim aqui A última vez que eu vim aqui Foi 2020 Vai fazer Pronto é a idade do carro Do Polo E quando a gente A gente saiu daqui Foi... Foi ver ele na... Lá na posicionária Eu tinha trazido minha mãe no Stepway Pra... Pra um Apiclinica aqui Da Apvida Que é aí do outro lado É... Puxa aí você for tomar banho Esse celular erra porrada nas pedras Puxa Puxa... É... É meus amigos Passei da entrada por uma rua Voltei a gravar Ixi... Essa não é a entrada Não é a saída Olha lá A entrada é essa agora É... Mas... Estrela é referência pro pátio É... Tem sinal? Tem O pátio é aí Ah, o pátio é aí Já, tá vendo? É nada É... 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 Delicata Oxe, margarina É, margarina Não dá pra cruzar, tá vendo? A faixa contínua Aí Aí eu tenho que Entrar numa rua dessa da direita Olha ela aí Onde ela é, tá vendo? Olha ela aí Lado esquerdo Mas dá pra entrar aqui, né? Dá Opa O cara da tracarré Pensar que eu vou roubar ele Oxe Maravilha Eita, porra Mas não dá pra entrar lá Ali é contramão E a entrada da oficina é ali, tá vendo? É, vou entrar na próxima Porque eu tenho que cruzar E vir de lá da beira-mar, entendeu? Ali é serviços, ó Lá pra frente Oxe Que mágoa, boy E cheio de guardinha Que tá por aqui hoje Do jeito que eu tenho sorte Se eu meter um louco aqui Pronto, agora Agora eu consigo Cruzar pra ir lá Pelo de lá Entra aqui, ó Espero sinal e cruzo E vou por lá Hã? É o quê? Bike Bike? Aonde? Aqui é moto É área de moto Entendeu, boy? Aí eu dou aqui agora O balão, ó Ó o balão agora Aí, ó Dê-lo o balão Ó o balão Pode dar ele pra cá Pode Pode ir der front É porque eu não olhei no mapa Mas era pra tomar como referência aí Um banheiro Banheiro é referência Tipo, depois que passa o banheiro A primeira esquerda Porque eu só olhei onde é Eu não olhei as referências Agora, boy Aí a primeira direita agora A esquerda, né? Na verdade Agora Agora, né? Tem ninguém, ó Ou não tem ninguém Porque Deitado na água, ué Ou não tem ninguém Deixa eu abrir aqui Pra eu enxergar as coisas lá dentro Olá Bom dia Chegamos Fui Tchau